Música A união da Vila do IAPI entrou na avenida este ano com o enredo sobre a juventude brasileira e hoje é a primeira escola do grupo especial a desfilar aqui no Porto Seco nós vamos mostrar o primeiro carro é a locomotiva que é o símbolo da escola e logo aqui nós temos a comissão de frente que representa a rebeldia e o narcisismo dos jovens nós vamos conversar com o Jorge Leandro que foi o coordenador da comissão de frente Jorge como foi esse trabalho então de representar a juventude? Foi muito bom, a gente conseguiu expressar tudo o que a gente queria tipo passagem está muito cara, nossa saúde precária então o trabalho foi bem elaborado em cima disso tudo né e a escola vem representando isso tudo E os jovens tiveram um papel importante então nessas reivindicações Muito, muito, até mesmo na mão oficial da escola a gente vem com as camisetas representando tudo o que a gente queria falar ali naquele momento né então foi uma coisa bem legal mesmo e a escola no caso entrou no clima né Muito obrigada Lívia Guilhermano, TV no Carnaval 2015 Lívia Guilhermano, TV no Carnaval 2015 Lívia Guilhermano, TV no Carnaval 2015 Música A CIDADE NO BRASIL